Música É isso aí gente, bem vindos ao Boteco dos Treineirandos Começando hoje o nosso Boteco Não é isso Diana? É Então, nosso Boteco vai ser um happy hour com vocês É, toda sexta-feira Toda sexta-feira Então, sexta-feira você já prepara a sua cervejinha Se tiver frio o seu vinho Ou então o seu café, o seu refrigerante Se você não bebe, está de bom tamanho Não é isso? Vem participar com a gente É um bate-papo descontraído sobre assuntos variados Assuntos aleatórios Assuntos aleatórios Às vezes ligados ao caravanismo, às vezes não É um Boteco É como se estivesse participando aqui de um papo de Boteco Então, é... Aliás, quem quiser participar O que tem que fazer? Manda os seus comentários para... Manda um vídeo É, melhor né? Aí você aparece, inclusive Manda um vídeo Está escrito aí o endereço aqui, ó No cardápio aí, no menu do nosso Boteco Você manda um vídeo, grava um vídeo rapidinho Trinta segundos, um minuto Manda pelo e-mail para a gente E não precisa ser necessariamente opinião Sobre o que a gente conversou hoje Se você quiser iniciar um assunto aleatório Se você quiser explicar porque o Palmeiras não tem mundial Se você quiser falar sobre música Se você quiser bater um papo de qualquer assunto Inicia o tema Manda para a gente, aí a gente também responde aqui Desenvolve, bate um papo E você aparece no Boteco dos trailerantes É isso? E hoje nós vamos falar sobre o que, Diana? Para o assunto que a gente separou aí para a estreia Crip, crip, crip Pandemias e saídas para camping Foi isso que a Diana disse Você não ouviu? Não ouviu Pandemia e saída para camping Porque a pandemia está em... Está em alta, né? Está em alta, aliás Laja alta, o governo de São Paulo Acabou de decretar o lockdown aqui E a gente viu agora Não sei, não estou vendo muito, mas Um tempo atrás No começo da pandemia, principalmente Muita gente estava indo para camping Postando foto e coisa e tal E assim, sinceramente Sem máscara Aglomeração geral Sabe? 15, 20 pessoas no churrasco Na mesma mesa Com as fotos Com as coisas O pessoal acha que no camping é seguro? É, eu não sei qual que é a história Tudo bem, tem menos gente e tal Mas, né? Tem até... A gente viu até gente que se mudou para o camping Em função da pandemia, né? Para não ficar em casa e tal Mas, cara, você vai para a piscina É muita gente É, a gente... Nós viajamos, né? Durante a pandemia Fomos para o Jalapão Vocês estão vendo os vídeos aí Todo sábado Às 8 horas Vai para o ar A gente procurou se cuidar E a gente escolheu um lugar, tipo, longe, né? É Nada Que não fosse muito aglomerado, né? Ficamos em pós Ficamos em campos Mas, assim, o tempo todo de máscara O tempo todo afastado das pessoas Quando a gente voltou A gente parou em túnel Isso E tinha camping Nossa, estava cheio E estava cheio Então, assim, piscina cheia Restaurante cheio Restaurante cheio Uma galera mesmo Tanto que depois veio o outro carnaval, feriado A gente decidiu não sair para camping nenhum Porque os campings mais próximos Acabam atraindo mais gente, né? Muita, muita E a gente também não queria ir para longe Aí eu falei Não, gente Vamos ficar Vamos ficar É arriscar É arriscar de bobeiro Então, assim Dá para ir Mas tem que ser, acho, um local isolado Ou, assim, um camping que respeite o distanciamento Que a bem dizendo O camping não tinha orientação nenhuma de distanciamento Não A gente colocou Tinha, na verdade, de treira Tinha pouquíssimo, né? Tinha três, quatro treiras Tava bem longe Mas a gente podia encostar do lado A gente podia Não, não tinha E estava vazio Porque era Segunda-feira É, segunda-feira Não era fim de semana Vazio não Tinha até que bastante gente Mas, assim Imagina que no fim de semana Aquilo fique muito mais cheio É verdade E qual é o camping mesmo? Era O chapéu de sol O chapéu de sol O camping bem legal Bem bonito Mas não tinha essa coisa assim Olha, uma vaga aqui Não coloque ninguém aqui Ali a vaga meio distante e tal Então, acho que dá para ir Desde que a pessoa tenha bom senso E realmente se cuida Agora, esse papo de juntar a galera Para ir fazer churrasco Como se nada estivesse acontecendo Dá isso, né? Aumenta Aumentou a pandemia Pelo menos Na nossa opinião Acho que não fala, né? Não, é lógico Acho que é a nossa opinião Não, nós estamos falando O que você acha aí? Manda um vídeo para nós Você vai? Você está indo em camping? Escreve aí no comentário A gente No próximo boteco Quais são os cuidados Que você está tomando? Conta aí para a gente De repente A gente está sendo meio exagerado também, né? Não sei Ah, não acho não Então dá uma cervejinha para nós aí, né? Aqui boteco sem cerveja não dá Olha E aí Olha Preferimos É, principalmente o carnaval Porque carnaval Apesar do governo ter eliminado o carnaval do calendário esse ano Muita gente saiu, né? É Eu acho que as empresas que trabalham fizeram emenda, fizeram feriado entre aspas a maioria E Não sei Meio Saúde Saúde Saúde, treinados Se você chegou agora Se inscreve no canal aí Dê um comentário aí Que você está achando desse quadro novo aí O técnico dos treinados E Uma coisa que eu acho legal falar é o seguinte A gente tem Tem visto aí Principalmente Pessoal de esporte, né? Eu sou São Paulino O pessoal que acompanha o canal sabe Assisto jogos Participo aí Dos grupos Assino os canais aí Do Youtube De esporte e tal Fico Dando uma sapiada E o pessoal que pega Não sei se vocês notaram Mas o pessoal que pega Covid Que é atleta Geralmente não tem muita consequência, né? É Primeiro porque é jovem E segundo porque é atleta, né? A gente tem a Um conhecido Que é Não sei se não me lembra Como é que chama O filho da Do Baba Júlia Filho da Joana Tiago O Tiago Tiagão Foi aluno lá Da nossa escola Ele é Zagueiro No Goiás E ele pegou Covid Mas sim Está tranquilo Por quê? Porque é atleta Porque é jovem Então acho que a melhor coisa É se cuidar Se cuidar Fazer exercício Cuidar da alimentação Aqui em casa A gente super cuida A Diana é vegetariano Eu estou vegetariano Vocês não sabem Mas eu estou vegetariano Desde agosto Do ano passado Desde agosto Desde agosto do ano passado Eu cortei a carne Virei vegetariano na verdade Não sou radical Como a Helene Como a Diana Elas são mais radicais Elas não comem absolutamente nada Eu se tiver Se tiver dificuldade Eu como aquilo mesmo Tanto no Jalapão Então a gente foi Comer no restaurante lá Da dona Almerinda Almerinda Tinha frango Vocês vão ver o vídeo aí O frango Olha o que tinha do frango Mas tinha frango lá Eu adoro Pé de frango Adorava Eu adoro como Então assim Tinha frango O frango que tinha Era pé de frango Lá é difícil chegar a comida É um local muito isolado Então tudo que chega lá É complicado É caro É difícil Então carne por exemplo É só carne de segunda Músculo Geralmente é carne de panela Todos os restaurantes São basicamente a mesma coisa Carne de panela Salada de repolho Porque o repolho dura Você pica o repolho Depois você põe no tamper Guarda na geladeira No dia seguinte ele continua lá Então Salada de repolho E carne de panela É 99% do cardápio Dos restaurantes privados E aí Não tinha E a Diana ia mendigar Uns ouro frito Os negócios Eu já não Até carne é carne mesmo Mas assim É exceção Muita exceção Então eu cortei E assim Eu acho que Você caprichar na alimentação Você deixar Esse é o nosso time aí A gente se propôs A não passar muito 10 minutos Nesse papo do boteco Então vai ser mais ou menos 10 ou 12 minutos Então a gente se propôs A cuidar melhor da alimentação Eu faço exercício Regularmente O meu hobby é arco-leiro de rua Dia na mão de bike A gente procura Ter a saúde em dia Porque eu acho que a melhor coisa É pra mim É verdade Agora conta pra gente Porque tem muitas notícias Que estão saindo Principalmente na mídia Que o pessoal tá falando Ah! Que tá aumentando O volume de Motorhome De trailer Em função da pandemia mesmo Por quê? Porque é um jeito seguro De viajar, né? É, eu acho que é mais seguro Do que o hotel Exatamente Então Porque você tem essa possibilidade De se isolar É Você não obrigatoriamente Tem que comer ali no restaurante Você não obrigatoriamente Tem que estar passando Pela portaria Pelos corredores Cruzando com gente Elevador Quando é o caso Não necessariamente você O lazer fica restrito A piscina E área de jogos Ou sei lá o que Você tem no trailer Você pode ir Enfim Tá em qualquer lugar E tá lá No seu canto, né? É, sem Mais isolado do que Sem aglomeração Então O que que você acha disso aí? Manda pra gente Manda um vídeo pra gente Manda um áudio pra gente Se quiser É Manda lá pelo Pelo direct do Instagram O áudio O vídeo manda pelo e-mail É É E se você não quiser aparecer Pode mandar áudio Pode escrever também É A gente vai ler todas as perguntas De boa, tá? É, mas é legal Se você quiser Mostrar a sua cara Manda o vídeo É Grava de celular Manda por e-mail É Trailerando por aí Arroba gmail.com O Instagram é Arroba trailerando Só Não tem trailerando É arroba trailerando No Instagram Segue a gente lá No Instagram a gente coloca Coisas mais atualizadas, né? Nosso canal ele tem Um delay Porque a gente viaja Doley 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 Porque a gente viaja E aí monta E vai montando Então agora Estão começando a sair os vídeos Da viagem que a gente fez Pro jalapão E coisa e tal E Mas se você quiser então Ter essa coisa do dia a dia A gente às vezes coloca até coisas assim Mais íntimas Mais do que a gente faz normalmente Sem ser necessariamente de viagem Lá no Instagram você acha Arroba trailerando É isso aí Acho que por hoje tá bom, né? Esse foi o nosso Boteco do trailerando Toda sexta-feira Você pode participar Pega a sua cervejinha Senta aí pra assistir Manda pra gente a mensagem, né? Conhece o nosso canal Se você caiu de paraquedas Dá uma olhada aí no nosso canal E E continua Os vídeos de sábado, né? Ah, sim Religiosamente Todo sábado é quatro horas A nossa viagem Indo por Nessa temporada Indo pro jalapão Tá bom? É isso aí Saúde trailerandos Até o próximo Boteco Valeu E até amanhã no canal Tchau